O Zempic é um medicamento que hoje em termos de valor, não em quantidade, mas em termos de valor é o número 1 hoje em todas as redes de farmácia do Brasil. Se a gente acreditasse que todas as farmácias fossem iguais, a gente não estaria abrindo. As perspectivas no Brasil poderiam ser melhores e eu acho que isso está impactando muito no preço dos ativos. Em boa parte do genérico eu diria que cada farmácia tem a sua estratégia de preço. Então eu acho que o desafio das empresas é conseguir chegar na velocidade dos clientes. No Brasil existem 90 mil farmácias. Certamente quando você sai para caminhar você se depara com algumas delas. E o que dizem é que o setor ainda tem espaço para crescer. Para falar sobre isso, o Investing News convidou o CEO da Panvel, o Júlio Motim Neto. Obrigada Júlio por ter aceitado o nosso convite. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje e vamos contar um pouquinho da Panvel e um pouquinho do setor farmacêutico também. Legal, mas acho que para começar seria importante você explicar um pouco por que as farmácias não param de se multiplicar. Tem espaço para crescer mais ainda? Pois é uma verdade e é algo que me perguntam com frequência. E a minha primeira resposta é, eu vou me preocupar quando começar a fechar as farmácias. Se continuar abrindo é porque o mercado está crescendo. E de fato são 90 mil farmácias no Brasil. Não são todas iguais. Tem farmácias muito pequenas que tem faturamentos médios muito pequenos. Mas tem uma oportunidade imensa de crescimento no mercado. Porque em primeiro lugar ainda tem uma pulverização muito grande. Para você ter uma ideia, a Abrafarma hoje não chega a ter 50% do mercado. O líder hoje do mercado brasileiro de farmácias tem em torno de 15% do mercado. A Panvel tem 2,5% de participação no mercado brasileiro. Então tem muita coisa para acontecer e para crescer, vamos dizer assim, em termos de consolidação. Mas o que explica esse crescimento, essa multiplicação? Realmente é uma questão da busca por saúde ou por conta da diversidade de produtos? O que explica? Eu acho que em primeiro lugar são as redes, vamos dizer assim, ultrapassando os seus territórios de origem. Indo para outros estados, que é o nosso caso. A gente passou desde 2010 para Santa Catarina, Paraná. Hoje são 100 lojas em cada um dos estados. Hoje a gente está em São Paulo com uma presença pequena ainda, né? Aqui em São Paulo são quantas lojas? São 12 lojas, tá? E outra explicação é o envelhecimento da população, né? A gente fala com frequência sobre isso, o impacto que isso pode ter na previdência, em planos de saúde. Mas no caso da farmácia ele é um impacto positivo. Existe, por exemplo, uma previsão de que em 20 anos o número de pessoas com mais de 60 anos, só na região sul do Brasil, que é o dado que eu tenho de cabeça, ele vai aumentar em 50%. Hoje são 20% da população da região sul do Brasil, que é mais ou menos 35 milhões de pessoas, tem mais de 60 anos. Esse número aí vai para 30%. E quando você começa, e eu já estou no meu 51, então daqui a pouco eu vou fazer parte desse grupo aí, quando a gente vai começando a ter mais idade, a gente vai começar a ver que na cabeceira da gente ali tem algumas caixinhas de remédio a mais. Então esse crescimento, esse envelhecimento da população também ele joga a favor, né? Mas as grandes redes de fato, elas vêm crescendo e elas vêm consolidando o mercado, né? Porque se a gente acreditasse que todas as farmácias fossem iguais, a gente não estaria abrindo, né? Acho que a gente acredita que as nossas lojas são melhores, as outras redes também, e são de fato, né? E está havendo de fato no Brasil uma consolidação do mercado farmacêutico. Um pouquinho diferente do mercado americano, né? O mercado americano, ela já aconteceu, né? Hoje as quatro principais redes do mercado americano têm mais ou menos 80% de mercado. E a gente está vendo um movimento contrário, né? Das lojas, inclusive, fechando agora nos Estados Unidos, né? Quando o seu cliente, né? Esse consumidor vai, cura uma farmácia, ele não está indo mais só atrás de medicamentos. Você está falando que você daqui a pouco vai estar com a sua cabeceira cheia de remédios, mas certamente já está consumindo um monte de suplemento. É isso que está acontecendo? Sem dúvida. A farmácia até, a nossa estratégia, por exemplo, a farmácia ela é muito focada em remédio, né? Core business, todas as redes de farmácias têm uma participação enorme na venda de medicamento. Esse é o core da farmácia. O mercado de suplementação e vitaminas é algo que cresceu muito no Brasil. E a pandemia teve um impacto importante nesse segmento. As pessoas começaram a tomar mais vitamina, né? Vitamina D, por exemplo, a vitamina que ninguém lembrava, era vitamina C só que você tomava. Hoje você toma vitamina D, toma ômega, toma cúrcuma, toma, enfim, uma série de complementos alimentares para as pessoas ficarem mais saudáveis. Então, esse é um mercado importante da farmácia. O segundo mercado é o mercado de higiene e beleza. Que, aliás, em skin care, que é tratamento facial, as farmácias são líderes no mercado, né? Onde a gente encontra marcas como La Roche-Posay, Vichy, Isdin, enfim, um número enorme de marcas para tratamento facial. Hoje a farmácia, ela é o core, né? Ela é o destino desse tipo de produto. E no caso da Pavel, tem uma cerejinha do bolo a mais ainda, que é o mercado de beleza. E a Pavel, ela se diferencia muito nessa questão da beleza, porque a gente tem um cuidado ainda maior com a mulher, de forma que a gente possa trazer uma variedade de produtos ainda maior. Então, a gente tem toda uma linha de maquiagens, a gente tem produtos próprios da Pavel de perfumação corporal também. Que vocês fabricam. A gente fabrica, a gente tem fábrica, né? E a farmácia vem navegando também, algumas redes um pouco mais do que as outras, né? A gente não gostaria de entrar demais também nesse segmento, porque eu acho que perde um pouco da identidade, que é na questão da conveniência, né? Então, hoje na farmácia você encontra um chocolate, encontra uma Coca-Cola, um suco para tomar, né? Tem algumas redes que aumentam muito a oferta desse tipo de produto. E na nossa opinião, termina perdendo um pouquinho daquela imagem, daquele foco em saúde, né? Então, existem estratégias diferentes no mercado, mas de fato esses são os principais componentes hoje das farmácias. No caso da Panvel, como é que é esse mix? Medicamentos, conveniência e higiene e beleza? A gente tem hoje, aliás, a gente é benchmark no mercado. Nós temos hoje uma participação de higiene e beleza de mais ou menos 33%. Então, 67% são medicamentos, vitaminas e medicamentos isentos de prescrição. Então, a gente é overshare, vamos dizer assim, nesse segmento de beleza e higiene, né? Exatamente por essa estratégia nossa, né? São lojas bonitas, são lojas que têm uma arquitetura diferenciada. A gente se preocupa muito com o treinamento da equipe também, para que tenha a capacidade de poder ter esse aconselhamento nessa parte de beleza também. Marca Panvel é extremamente forte, por exemplo, em maquiagem a gente tem 70% de participação. Marca Panvel mesmo. Marca Panvel na venda de maquiagem. Então, existe toda uma estratégia para que isso ocorra, né? E é mais ou menos esse aí o mix. Agora, você falou que as lojas são diferentes, que cada rede tem a sua característica. Como é que é a competição, assim, qual é a variável que determina a rede vencedora? Tem a ver mais com preço, com atendimento? Como é que é isso? Eu acho que o core da farmácia, tá? E eu estou nesse negócio já há 28 anos, dos 50 anos da empresa, eu estou há 28 anos trabalhando lá. É a pessoa encontrar o que está procurando. Por exemplo, que não tem nada mais frustrante para uma pessoa que está procurando medicamento, não encontrar aquele medicamento que ela está procurando. Geralmente, é mais de um, né? Então, às vezes, tem uma receita de um médico, né? Quando são produtos controlados, enfim. Eu acho que esse é o core da farmácia. O principal business da farmácia é esse serviço. Essa fortaleza nessa questão de medicamento. Eu entendo que os pontos são importantes. E as farmácias vêm escolhendo bons pontos. E a gente vê cada vez mais as lojas em boas esquinas, com estacionamento, com conveniência. Então, ir na farmácia, vamos dizer assim, passou a ser uma coisa de bastante conveniência. Então, a briga, vamos dizer assim, por ter o melhor nível de estoque, por ter o melhor ponto e a melhor conveniência em termos de estacionamento para o consumidor. E o mix complementar, que no nosso caso é essa pegada em saúde com suplementos, ter um mix completo em higiene e beleza, e apresentar uma boa solução, principalmente na beleza, que é um jogo que não é fácil de jogar. Eu entendo que a competição acontece por aí. Mas é óbvio que o preço é importante. Tem pessoas que tomam medicamentos todos os meses e querem, vamos dizer assim, buscar o melhor preço. Então, aí a escala, vamos dizer assim, que é a lógica que todas as redes vêm buscando, ela, na verdade, ela joga a favor. Então, quanto mais escala você tem, maior capacidade de ter um bom preço para o consumidor acontece na ponta. Como é que é a relação, inclusive, com a indústria, os fornecedores de vocês, enfim, nessa negociação de preço? Porque a gente tem um pouco a impressão, obviamente você tem remédios cujo preço é regulado, mas você tem muitos deles em que o mercado é competitivo. Mas a gente tem um pouco a sensação, pelo menos aqui em São Paulo, de que não há uma grande diferença de preços. Não sei se isso é verdade. Depende. Por exemplo, o medicamento é controlado, no caso do medicamento, é o aumento anual. Então, o aumento anual, quem concede é o governo. Não são as farmácias que decidem quanto é que vão aumentar, mas cada farmácia pode decidir quanto é que é o seu desconto. No caso do genérico, cada farmácia tem a sua estratégia. Por exemplo, no caso da Panvel, a gente tem três marcas para cada sal diferente. E a gente, todo ano, faz um BID. Um BID é chamar os fornecedores para participar quem vão ser as três marcas em cada uma dessas apresentações de medicamento. E com isso, a gente traz o P1, que a gente chama que é o preço mais barato, depois tem o P2 e o P3. Então, é uma técnica que, mais ou menos, hoje é padrão de mercado. E nos medicamentos com marca, tem uma iniciativa da indústria. Eu acho que é aí que vem a tua percepção que os preços são mais ou menos parecidos, que se chama PBM, onde o consumidor se cadastra no programa da indústria e, através desse cadastro, ele tem um desconto. E esse desconto é praticamente o mesmo em todas as farmácias. Então, de fato, em alguns medicamentos, o preço é o mesmo, mas, em boa parte do genérico, eu diria que cada farmácia tem a sua estratégia de preço e a sua estratégia comercial. Aí tem os itens de altíssima demanda e preço alto. Aí tem, por exemplo, o Zempic. O Zempic é um medicamento que hoje está, na verdade, é o número um hoje de venda. É o número um. Em termos de valor, não em quantidade, mas em termos de valor, é o número um hoje em todas as redes de farmácia do Brasil. Existe aí uma competição de preço para a busca do consumidor na escolha desse produto. Isso não tem PBM, mas é uma relação saudável com os fornecedores. O setor farma tem uma característica, na minha opinião, que é positiva para as farmácias, que a gente tem um volume de fornecedores bem grande. Não existe uma concentração muito grande em um ou dois fornecedores e que para o varejo é complicado. Então existe uma pulverização. Então existe um poder de barganha, uma negociação, que no fim do dia quem ganha é o consumidor. O mercado de farmácias é bastante competitivo, obviamente, com 90 mil farmácias espalhadas aí, mas a indústria de genéricos também tem bastante concorrência. Como é que está esse equilíbrio de forças? No genérico vocês conseguem um pouco mais de barganha? O genérico vem tomando bastante espaço. Inclusive no caso do Zenpik, que perdeu a patente, está para perder a patente até o final desse ano do Brasil. Vai ter genérico também em breve. A gente já sabe alguns fornecedores que estão vindo com o genérico. Ele vem ocupando um espaço importante. Ele tem um preço bem, vamos dizer assim, bem competitivo, mas a verdade é que as farmácias ainda têm uma participação muito grande do medicamento de marca. E isso é uma preferência às vezes do médico, do consumidor. Mas a negociação com a indústria dos genéricos é mais fácil para vocês? Ela é mais fácil porque tem muitos fornecedores, os produtos são os mesmos, como o nome próprio diz, eles são genéricos, não tem uma marca. Tem bastante fornecedores e quem domina hoje o mercado de genéricos no Brasil são os laboratórios brasileiros. Com exceção de um ou outro, hoje os grandes fabricantes de genéricos no Brasil são os laboratórios brasileiros. Você consegue dar uma ideia hoje de proporção de quanto os genéricos representam dentro da receita? Sim. O genérico hoje ele representa em torno de 12% do nosso faturamento. E do faturamento de medicamentos, ele representa um pouco mais de 20%. Agora, falando em tecnologia, você me contou antes de a gente começar a entrevista que vocês têm uma atendente, é uma farmacêutica, é isso? Uma IA? É, a Panvel, ela tem uma característica, vamos dizer assim, de ser uma empresa que ela se apaixona por resolver o problema do cliente. Então, já há muito tempo, nós temos uma participação importante de venda digital. Então, é uma empresa que se digitalizou muito rápido. A gente não tem aquele tipo de sistema imunológico no sentido de, poxa, nós temos muitas lojas, então não vamos nos digitalizar, porque isso pode prejudicar o negócio. Esse tipo de cultura não existe dentro da empresa. Nós somos apaixonados pela experiência do cliente. E não necessariamente por abrir farmácia. Se vai ser através de farmácia ou não, quem vai escolher vai ser o consumidor. Então, a Panvel tem hoje a maior participação de venda digital do Brasil, hoje, é da Panvel. São 22,5% de share de venda digital. Então, dentro desse mundo digital, é natural que a gente seja uma empresa de uma absorção mais rápida de tecnologias. E uma das tecnologias que a gente está adotando atualmente nas lojas da Panvel é a inteligência artificial, que eu acabei de voltar, inclusive, do Vale do Silício há três semanas atrás e está bombando. É uma mudança significativa, vamos dizer assim, que vai acontecer em termos de produtividade, em termos de experiência do consumidor, seja o produto ou serviço que ele esteja comprando. Então, nós vamos navegar um mundo completamente diferente. Então, uma das primeiras utilizações que a gente está tendo, nós estamos tendo outras utilizações também, mas uma das primeiras é fazer com que o nosso atendente tenha uma capacidade de atender o nosso cliente melhor. Então, a gente criou a Sofia. É o nome da minha filha, inclusive. Sofia, que é o sistema de operação de inteligência artificial, vem desse nome. E que significa sabedoria. Sabedoria. E com isso, a gente está podendo, vamos dizer assim, trazer para o nosso atendente, que muitas vezes não tem tempo de treinar, e a farmácia tem a característica de, muitas vezes, ser o primeiro emprego das pessoas. A pessoa vai lá e começa a trabalhar na farmácia, depois segue a sua carreira, ou continua dentro da farmácia com a gente, o que a gente prefere que aconteça. Então, a pessoa, muitas vezes, chega crua para atender num negócio que não é fácil. Eu, quando era menino, meu pai me colocava para trabalhar quando eu tinha 15, 16 anos, no período de verão, no período de férias, na farmácia. E não é fácil você chegar num balcão de farmácia, escutar o nome de um produto que você nunca ouviu falar na vida. Se você não entendeu o nome do produto, às vezes a receita pouco ajuda, porque muitas vezes tem uma letra complicada de entender. Então, a gente criou a Sofia exatamente para isso. Então, a Sofia vem para ler receitas, então a gente está usando a inteligência artificial hoje para decifrar as receitas através do celular. O nosso atendente hoje usa e sabe o que está escrito ali. E também para qualquer pergunta que o consumidor venha a ter. O consumidor, às vezes, pergunta, mas eu posso tomar esse medicamento com aquele outro? A Sofia tem todas as informações ali. E isso é uma característica que, na minha opinião, vai acontecer com inteligência artificial. Nós vamos ter, cada vez mais, inteligências artificiais focadas em resolver determinados problemas. A gente fez um teste, até na segunda-feira dessa semana, a gente fez um teste na reunião da diretoria. A gente perguntou para o chefe de EPT, que não é qualquer inteligência artificial, é das melhores, o número 4, que, inclusive, é o que eu tenho no meu celular. Qual é o receituário da Ritalina? E o chefe de EPT errou a resposta. A gente fez a mesma pergunta para a Sofia, que está atualizada, que a gente treina ela todos os dias para que ela esteja com todas as informações adequadas, e ela deu a resposta correta. Então, isso vai acontecer, vamos dizer assim, em todas as empresas, de forma que a gente possa ter um produto e serviço de mais qualidade através da inteligência artificial. Vocês desenvolveram a Sofia dentro de casa? A gente usou, sim, a gente usou os algoritmos de mercado, que existem de várias, as pessoas podem escolher várias empresas, e a gente usou uma equipe própria para treinar ela. Além do atendimento ao consumidor, a gente vem usando inteligência artificial para nos tornarmos uma empresa mais produtiva. Então, a gente vem usando inteligência artificial na área de controladoria, na área de logística, na área comercial. Então, esse movimento de inteligência artificial, na minha opinião, é algo que vai acontecer muito rápido. E eu escutei uma frase, um tempo atrás, que ela teve uma ressonância grande na minha cabeça, e eu fiquei pensando sobre ela, e eu acho que é por aí mesmo. Não vai ser inteligência artificial que vai acabar com a sua empresa, ou com o seu negócio. Vai ser alguém ou alguma empresa que está usando a inteligência artificial que vai fazer isso. Eu entendo que quanto mais rápido as empresas puderem adotar isso, de alguma maneira, a gente vai estar navegando no sentido certo, de poder estar nessa evolução contínua. A gente tem ouvido observações de vários setores sobre a dificuldade de contratar. A taxa de desemprego está muito baixa, e muitos setores têm tido dificuldade mesmo de contratar um de obra especializada, ou mesmo não tão especializada, digamos. Como é que está na vida de vocês? De fato, é engraçado, porque o Brasil está com bons indicadores, o Brasil está com uma taxa de desemprego baixa, e está com um crescimento adequado. A gente vai crescer esse ano 2,5%, 3%. É um bom crescimento. Mas o mercado, vamos dizer assim, em si, ele está com um certo grau de negativismo. Mas, de fato, existe uma procura grande por mão de obra. O nosso turnover na base, ele aumentou, mas no Lestor, eu te diria que está muito equilibrado. Um problema que a gente tinha há um tempo atrás, que era achar mão de obra para a tecnologia de informação, deixou de ser um problema. Até de volta, a inteligência artificial vem ajudando muito nisso. A gente vem ganhando muita produtividade na parte de TI com inteligência artificial. Nossos programadores hoje estão usando com bastante frequência, mas, de fato, na base hoje, pelo número de opções que as pessoas têm, a gente está vivendo um período de turnover significativo. Júlio, você falou sobre um certo negativismo no Brasil. Como é que você está sendo afetado? Como é que a Panvel é afetada por esse ambiente de juros altos? Tem possibilidade até de uma nova alta de juros? Isso está previsto no mercado financeiro. De que forma isso está afetando a vida de vocês? A questão dos juros é importante para nós. É óbvio que, se o juro tivesse mais baixo, a gente estaria com taxas de crescimento talvez mais altas, com mais coragem de abrir um número maior de lojas. Mas a gente tem um endividamento muito baixo, então a taxa de juros em si não é uma prerrogativa fundamental para o nosso negócio. Mas de fato o ambiente que a gente está vendo no mercado de ações não é um ambiente positivo. Eu acho que tem uma questão de comunicação que a gente precisaria melhorar em termos de comunicação porque como eu estava falando antes a gente está com uma taxa de desemprego e um crescimento ban e a gente precisa de uma previsibilidade maior também de gastos públicos porque a gente está vendo o dólar subindo, o dólar subindo ele invariavelmente vai levar a uma taxa de juros mais alta para conter a inflação. Então esses sinais vamos dizer assim que a gente vem vivendo futuro eles não condizem com o momento que a gente está vivendo no presente porque a gente está vivendo um bom momento o Brasil está vivendo tem bons números a nossa empresa está com bons números também a gente vai publicar o terceiro TRI agora em Breze também e foi um bom trimestre mas de fato as perspectivas no Brasil poderiam ser melhores e eu acho que isso está impactando muito no preço dos ativos e no mercado de ações que praticamente está fechado. Mas você acha que isso tem a ver com a forma como o cenário está sendo comunicado pelo governo é isso? Eu acho que tem uma questão de comunicação mas eu acho que principalmente uma ancoragem fiscal a gente precisa ter uma cena porque infelizmente no Brasil nós não temos uma máquina de dólar nos Estados Unidos eles gastam bastante inclusive tem um déficit significativo eles vão lá e apertam quando precisam eles aprovam no congresso primeiro depois apertam a maquininha e sai dólar do outro lado o Brasil infelizmente não tem essa máquina aqui então o Brasil precisa ter vamos dizer assim um controle maior dos gastos públicos porque não é o mercado que sofre no fim do dia quem sofre é o cidadão comum é a pessoa que vê o aumento de preços no submercado que vê o aumento de preços dos combustíveis na energia então o impactado é o povo então eu acho que seria muito bom vamos dizer assim que a gente voltasse a ter coisa que a gente teve há pouco tempo atrás uma ancoragem fiscal mais significativa e que desse mais credibilidade vamos dizer assim para o rumo que a economia brasileira está tomando porque o brasileiro está muito desconfiado tanto que a gente teve uma evasão muito grande no mercado de ações as pessoas deixaram de ter renda variável e passaram a ir para renda fixa e a gente teve muito fundo estrangeiro também que tirou o dinheiro do Brasil e levou para comprar treasury nos Estados Unidos então eu acho que esse a gente fala muito a gente escuta muito eu não faço governo para agradar o mercado mas não é isso porque no fim do dia essa movimentação ela causa mais inflação e a inflação atinge todo mundo mas principalmente quem é mais pobre Júlio como é que estão os planos de expansão porque vocês já tem então 12 lojas em São Paulo na verdade são originalmente do Rio Grande do Sul expandiram muito ali na região sul do país e estão subindo o Brasil como é que estão os planos quais são os próximos passos a gente fez um follow-on em 2020 no meio da pandemia no meio daquela oportunidade de mercado que se criou onde os juros caíram para 2% enfim então teve várias empresas que fizeram um movimento e a partir dali a gente começou uma taxa de expansão bem maior do que a gente vinha fazendo até então a gente vinha até 2019 inaugurando em torno de 35 lojas por ano a gente pulou para 60 então a gente está no ano de 2024 agora no quarto ano consecutivo de inauguração de 60 lojas que a gente vem inaugurando o ano que vem a gente deve repetir também as 60 lojas a gente deu essa esticada no primeiro ano porque geralmente o varejo trabalha com uma taxa de expansão física em torno de 10% que é algo saudável não apenas financeiramente porque tem outros desafios a gente tem que treinar pessoas a gente tem o desafio logístico então para manter qualidade é preciso ter um crescimento sustentável e de fato a gente entrou muito nos últimos quatro anos no mercado de Santa Catarina e Paraná temos hoje um share de 7,5% um pouco mais de 7% em ambos os estados no Rio Grande do Sul nosso share ele é considerável são 22% de participação e aqui em São Paulo até uma boa notícia que eu recebi na semana passada a gente está com 1% de share na cidade de São Paulo com só 12 lojas as nossas lojas em São Paulo elas têm uma venda média que ela é o dobro da nossa venda média no Brasil vamos dizer assim na região sul no Brasil onde nós temos 700 mil de venda média aqui em São Paulo é o dobro eu acho que essa proposta da Pauvel de ter uma arquitetura de qualidade ter um bom atendimento ter um mix de produtos diferenciado ter uma ampla linha de produtos próprios e ter uma fortaleza digital importante ela encaixou bastante no mercado paulista mas o nosso foco ainda é região sul a gente acha que nossa prioridade nos próximos 3, 4 anos é passar desses 7% de market share para mais ou menos 15% de market share em cada um dos estados e aí sim partir para uma expansão mais significativa em outros estados e começando por São Paulo onde a gente está formando marca temos 12 lojas aqui vamos fechar o ano com 13 o ano que vem vamos inaugurar mais 5 e somos uma empresa que as pessoas já conhecem eu vou jantar eu falo onde eu trabalho e eu vejo que as pessoas já se habituaram a marca elogiam o atendimento elogiam o mix de produtos então a gente está construindo vamos dizer assim uma possibilidade futura de uma boa história aqui no estado de São Paulo mas esse crescimento ele teria que vir por meio de consolidação ou é possível fazer organicamente? ele é possível organicamente o nosso retorno sobre capital na forma orgânica ela é inclusive ela é melhor do que sobre aquisição a farmácia é um negócio que tem reis vamos dizer assim muito atrativos o retorno de investimento ele vem ele vem rápido nós temos por exemplo um payback de lojas entre 3 anos e meio e 4 anos então é um período curto para você ter todo o investimento que você fez na abertura daquela loja payback é o retorno é o retorno sobretudo do capital investido então em 3 anos e meio 4 anos a gente tem o retorno daquela loja que a gente inaugurou a gente vem desenvolvendo ferramentas de expansão com um grau de sofisticação já bem considerável a gente tem hoje 3 ou 4 softwares que a gente usa para definir expansão eu tenho na palma da minha mão inclusive eu abro o celular eu sei quais são os pontos que a gente está olhando em cada cidade eu sei quanto é que a loja que abriu está vendendo eu sei a localização das concorrentes a gente consegue inclusive estimar a venda dos concorrentes então a gente tem um grau de sofisticação em termos de expansão muito grande e que vem dando certo nos últimos anos porque mesmo ampliando esse crescimento a gente vem mantendo bons resultados tanto a última linha quanto o crescimento de vendas o que demonstra que a expansão tem sido assertiva porque geralmente as empresas que passam a crescer muito rápido elas começam a apresentar resultados decrescentes não é o nosso caso mas a gente está aberto a possibilidade de por que não acelerar um processo que possa acontecer em algum momento não tem nada hoje na mesa nenhuma conversa acontecendo mas o difícil no Brasil eu te diria que é encontrar bons ativos a Povel é uma empresa de 50 anos e a gente faz pesquisas internas para os nossos colaboradores e tem duas palavras que aparecem em todas as pesquisas que é ética e qualidade então achar uma empresa vamos dizer assim que tem essa cultura ética e um foco muito grande em construir uma experiência de qualidade para o consumidor não é tão trivial vamos dizer assim então qualquer movimento que a gente venha fazer de uma fusão ou de uma aquisição ela vai levar muito em consideração a questão da cultura que aliás tem sido uma barreira para muitas operações que a gente tem visto muitas operações e eu te diria eu acho que as pessoas subestimam esse tema cultura ele é um tema muito delicado e ele é ele pode ser determinante para o sucesso e ele pode ser determinante para o sucesso e a gente leva muito a sério isso então é algo que a gente acha que é e a gente tem uma cultura muito forte e a gente vê as pessoas podem presenciar isso dentro de uma loja da Panvel aliás Júlio eu queria que você contasse então um pouquinho da história da Panvel aliás começando pelo nome acho que o próprio nome da empresa já ajuda a contar um pouco de onde ela veio bom a Panvel é uma empresa genuinamente gaúcha ela vem da união de duas redes que início da década de 70 resolveram ter um vamos dizer assim um centro de distribuição em conjunto na década de 70 a gente tinha um problema muito sério no Brasil de logística demorava muito para os medicamentos chegarem até as redes então eles precisavam ter um estoque mais perto e dessa parceria surgiu a Panvel em 73 que é quando eles decidiram casar que foi o mesmo ano que eu nasci inclusive e aí o nome veio de Panitz que era uma das redes e Velgos então são duas famílias italianas que tocavam a Panitz uma delas é eu faço parte que são os Mocin tem os Pisato e a família Weber que vem da rede Velgos então essa esse casamento foi um casamento que deu deu muito certo gerou essa cultura que a gente vive até hoje de ética de se preocupar com a qualidade de inovação também por exemplo a Panvel foi a primeira empresa vamos dizer uma das primeiras empresas do setor a comprar aqueles computadores enormes que tinha da IBM na época que tinha um cartãozinho que se colocava então a gente sempre buscou uma vamos dizer assim um grau de inovação muito grande nós fomos a primeira empresa do Brasil a emitir uma nota fiscal eletrônica e aí estou falando de todos os setores entendeu então isso faz parte vamos dizer assim da cultura da empresa e de lá para cá cresceu acho que assim como todo o varejo a estabilidade econômica de 94 foi importante o fim da inflação foi o início do varejo no Brasil porque é muito difícil você ter uma operação de varejo com uma inflação muito alta porque o ciclo de caixa ele é muito longo entre quanto você compra e você recebe do consumidor tem um tempo muito grande a inflação ela come boa parte desse ganho então a partir de 94 a gente começou a crescer mais a gente foi para Santa Catarina conseguiu começou a expandir começou a ir mais para o interior do Rio Grande do Sul também e hoje essa rede com 660 lojas a gente deve fechar o ano com um faturamento de 5 bilhões e 200 milhões de reais e o ano que vem passando a barreira dos 6 bilhões essa é a nossa meta nossos objetivos e quem das duas famílias continuam no negócio na verdade as três famílias continuam no negócio no conselho nós temos um conselho nós somos uma empresa do novo mercado temos conselheiros independentes temos três conselheiros independentes e três membros de cada uma das famílias mas a empresa ela se profissionalizou ao longo do tempo hoje fora eu vamos dizer assim não tem mais ninguém de nenhuma das famílias trabalhando em cargos de liderança do negócio são todos profissionais mas é uma empresa profissionalizada com o olhar de dono que eu acho que é algo muito importante eu acho que a empresa nunca pode perder o olhar de dono seja e pode ser no conselho de administração pode ser na gestão aonde que vai estar esse olhar de dono eu acho que é indiferente vamos dizer assim pode ser indiferente se puder estar nos dois no conselho e na parte executiva melhor eu sou um fã das empresas familiares eu acho que grande parte das empresas no Brasil hoje são empresas familiares são empresas de sucesso são empresas de sucesso o problema das empresas familiares é que as famílias crescem mais rápido que as empresas então a gente precisa colocar de pé uma boa governança para que o negócio sobreviva no longo prazo eu queria que você falasse um pouco também sobre como foi o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul sobre a empresa vocês sentiram tiraram muitos problemas ali eu vou dizer para você que o pior impacto não foi do financeiro o pior impacto foram as pessoas que foram atingidas eu chego até a me emocionar quando falo disso porque foi foi um momento bem bem complicado para a empresa a gente teve mil e quinhentos colaboradores que foram impactados é uma empresa de onze mil colaboradores e desses setecentas pessoas praticamente perdendo tudo que tinham então eu diria para você que mesmo a gente teve nós tivemos quinze lojas que foram inundadas a gente ficou quarenta dias sem conseguir chegar no nosso centro de distribuição que fica em Eldorado do Sul que tem que passar pelas pontes para chegar lá ficamos quarenta dias numa sede provisória a gente teve o nosso laboratório que fabrica o nosso produto de marca-prata bem embaixo da água durante quarenta dias então teve perdas significativas financeiras que foram todas elas reconhecidas no segundo trimestre do ano então ficou tudo para trás mas o principal foi as pessoas e a gente não não mediu esforços para ajudar essas pessoas algumas delas a gente reconstruiu a casa a gente deu vale colchão a gente deu dinheiro na conta Pix a gente fez tudo que a gente podia vamos dizer assim para trazer essas pessoas para o mínimo de condição para que elas pudessem voltar a trabalhar então esse foi o nosso grande foco e eu acho que tem a ver com a nossa cultura porque a gente diz que a nossa cultura o nosso propósito é cuidar das pessoas e quando a gente fala em cuidar das pessoas a gente não está falando só de cuidar dos nossos clientes a gente está falando de cuidar das nossas pessoas também pessoalmente o que você carrega de legado desse episódio? pessoalmente para mim foi um período muito complicado eu inclusive não estava no Brasil eu estava fora do Brasil e Porto Alegre ficou inacessível a gente não não tinha como chegar em Porto Alegre inclusive eu vim eu estava fora eu vim por Guarulhos aí consegui pegar um avião menor que me largou numa praia perto de Porto Alegre que tinha uma torres no norte do litoral gaúcho de lá eu fui de carro entrei por Via Mão que era a única via que tinha disponível mas foi um momento de muito estresse teve um período que a gente teve que tomar uma decisão porque nós não tivemos água dentro do nosso CD nós não tivemos água dentro da nossa sede mas nós tivemos muita água muito perto dali e o nosso data center fica dentro da nossa sede então no sábado para domingo a enchente começou no dia 1º de maio que era uma quarta-feira no sábado para domingo nós tivemos que tomar a decisão de transferir o nosso data center para algo que a gente imaginou que nunca ia usar que é o data center de contingência as empresas fazem são todas que fazem porque é um investimento alto mas aquelas empresas que fazem o investimento em data center de contingência elas acham não, não vou usar isso nunca a gente usou é mais ou menos ter o carro blindado e levar o tiro é uma coisa meio parecida com isso então a gente teve que desligar e aquela dúvida será que a empresa vai continuar funcionando será que não vai continuar funcionando será que a gente vai estar com todas as informações que a gente precisava mas deu tudo certo e para mim foi um período de muito aprendizado e principalmente de valorização das pessoas porque eu sempre escutei uma frase que é a seguinte não existe empresa sem pessoas e eu acho que durante essa enchente eu vivi isso eu vivi essa essa experiência de que do quão importantes são as pessoas na composição de uma empresa por isso que eu te digo durante a enchente a gente a gente não mediu esforços para ajudar quem precisava porque era mais importante do que tocar o negócio Júlio você falou que o setor de farmácias tem aí bastante resiliente está bastante digamos protegido dos problemas macroeconômicos mas qual que é o principal desafio então o principal desafio de uma empresa do varejo farma ele não é diferente dos outros varejos a gente está vivendo uma mudança de comportamento significativo a gente está sendo educado aliás eu acho muito que às vezes a mudança é muito mais de comportamento do que de tecnologia é claro que tem uma tecnologia por trás que possibilita novos comportamentos mas por exemplo hoje a gente pegar um táxi e dizer para o taxista onde é que é a nossa casa e depois abrir a porta e ainda tem que lembrar de pagar já é um comportamento que a gente adquiriu através do Uber e que o táxi está tentando de alguma maneira se adaptar a isso e assim vamos dizer assim várias outras questões que a gente hoje está pagando com o celular só digitando um facial ID fazendo por aproximação então são comportamentos então o consumidor vai se acostumando com isso e ele se acostuma rápido e o consumidor é muito veloz em adquirir coisas que são boas para ele então eu acho que o desafio das empresas é conseguir chegar na velocidade dos clientes eu sempre acho que o cliente é mais rápido do que as empresas mas eu acho que as empresas precisam ir nessa busca por esse consumidor que de fato ele vem buscando uma economia de tempo cada vez maior eu acho que é um grande ativo hoje das pessoas é ser o tempo então eu acho que o varejo por exemplo que não se deu conta da importância da conveniência da importância da rapidez é um varejo que vai sofrer porque eu acho que não vai ser todo mundo que vai ter duas três horas para dedicar para ir até uma loja e eu acho que o varejo farma fez um bom trabalho nisso a gente vê hoje as farmácias muito perto da casa das pessoas e de uma forma muito conveniente inclusive acho que isso é uma barreira inclusive para ninguém vai entregar na casa do consumidor mais rápido que o setor farmacêutico não existe centro de distribuição de nenhum player vamos dizer assim desses marketplaces que vai conseguir entregar mais rápido porque a farmácia hoje tem uma capilaridade muito grande e uma proximidade com o consumidor muito grande também então eu acho que as farmácias elas vêm se digitalizando muito de uma forma muito intensa tanto que a nossa participação hoje é mais de 22% tem outras redes que já já passaram dos 10% enfim então o setor vem se digitalizando eu acho que o desafio do varejo como um todo é esse é acompanhar comportamento do consumidor e continuar gerando valor na relação que por mim passa muito pela economia de tempo e eu acho que inclusive quando a gente toma os processos decisórios dentro da empresa vamos fazer isso ou não vamos fazer isso a primeira pergunta que a gente faz é isso vai economizar o tempo do consumidor se a resposta é sim pau a gente implementa na mesma na mesma hora mas eu acho que as farmácias fizeram o tema de casa e não é só acho que não é só a Pauvel acho que o setor inteiro ele vem se movimentando para se tornar cada vez mais conveniente para o consumidor e acompanhar essa mudança de comportamento que na minha opinião é o maior desafio do varejo brasileiro mundial é acompanhar a mudança de comportamento das pessoas Júri você tem redes sociais você é ativo? eu tenho LinkedIn eu sou mais ativo no LinkedIn eu acho que é uma rede social mais segura vamos dizer assim um ambiente mais mais corporativo mas eu não sou ativo nas redes sociais você se sente pressionado para ser um pouco mais atuante? no LinkedIn sim eu acho que tem um tema que se tornou cada vez mais importante eu confesso para você que eu me dei conta disso faz pouco tempo que é a questão da marca empregadora as pessoas querem trabalhar em empresas vitoriosas o que é natural e eu acho que o líder tem um papel importante da comunicação da cultura da comunicação das vitórias da empresa da comunicação do futuro que a empresa está enxergando da comunicação do crescimento da companhia e eu acho que as pessoas elas precisam se alimentar dessa fonte então eu confesso que hoje eu não vejo mais a possibilidade de um CEO de uma empresa não ter um perfil no LinkedIn tem alguns que extrapolam que usam como ferramenta de vendas tem uns que tem no nosso próprio segmento tem alguns que tem perfil no Instagram com volume significativo que posta muita coisa inclusive coisas pessoais mas aí eu acho que é um jogo diferente mas eu acho que no LinkedIn em si ele tem um papel importante como marca empregadora eu acho que é fundamental o líder se comunicar nessa sua trajetória como executivo como empreendedor podemos dizer assim o que você sente que hoje é o teu principal desafio você está falando você está sendo muito desafiado a se comunicar mais tem alguma outra característica alguma outra habilidade que você sente que está sendo exigida que passou a ser exigida de alguém na sua posição que não aparecia antes com tanta frequência eu acho que tem duas coisas que o CEO não pode delegar para ninguém a primeira é a formação de uma equipe que acredite no que você acredita nas mesmas crenças pode pensar diferente não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo só que tenha as mesmas crenças importantes que são importantes para tocar um negócio não pode ter uma isso não pode ter crenças diferentes e altamente competente então acho que o papel do líder é isso é a formação do time e eu passo boa parte do meu tempo escolhendo as pessoas e vendo onde é que eu vou preencher cada uma das caixinhas e agora eu tenho feito esse exercício não só esse exercício de agora mas o exercício do futuro também a gente falou por exemplo sobre inteligência artificial e não é toda empresa que tem uma estrutura de inteligência artificial e tem talentos que que dominam o tema inteligência artificial então é algo que a gente se preocupa então o CEO precisa ter uma boa equipe de trabalho e a outra coisa que não dá para delegar na minha na minha opinião é uma visão de futuro né uma visão de para onde que está indo o mercado como é que é a farmácia do futuro como que o consumidor vai se comportar lá na frente eu acho que essas questões não são delegáveis entendeu e aí a gente precisa ler muito viajar bastante não ser o dono da verdade né porque eu tenho uma frase que eu uso às vezes que a convicção às vezes ela é a prima da burrice né pessoa muito convicta termina não ouvindo não aprendendo não sendo maleável e eu acho que o mundo hoje é um mundo de adaptação né e que não tem muito espaço para aquela convicção absoluta né eu acho que a gente precisa estar constantemente testando as coisas e eu acho que tem um modelo do MVP por exemplo a gente pode testar pequeno e errar pequeno né e é algo que a gente que a gente adota muito mas eu acho que a gente precisa ir testando as coisas e vislumbrando vamos dizer assim para onde é que está indo né de forma breve qual é a farmácia do futuro a farmácia do futuro na minha na nossa opinião ela vai ela vai cada vez mais ser um centro de saúde e de prevenção a gente vai ver cada vez mais serviços a tecnologia ela vai evoluir muito hoje a gente já pode fazer alguns testes dentro das farmácias com uma gotinha de sangue mas é um teste de uma coisa só e demora 15 minutos para fazer então não é escalável né que nem você tirar o sangue e fazer um hemograma que são 18 parâmetros né mas tem uma evolução tecnológica importante né eu acho que cada vez mais a farmácia vai ser esse hub de saúde eu acho que vai ser o lugar onde as pessoas vão vão se consultar também para fazer perguntas sobre como que a como que ela cuida melhor dessa saúde então a gente precisa treinar as nossas pessoas para atender essa essa necessidade porque as pessoas vão viver mais e elas vão querer viver melhor né e para viver melhor precisa ter uma estratégia de prevenção importante não adianta chegar com 60 anos e ficar tomando medicação só né então a gente precisa então acho que essa parte de suplementação é um é um tema importante e vai sem dúvida nenhuma ser uma farmácia cada vez mais digitalizada tá e a gente vê as lojas como um papel importante para isso porque ninguém vai conseguir entregar medicamentos mais rápido na casa do consumidor do que uma farmácia obrigada Júlio eu que agradeço o espaço foi uma boa conversa e varit ao ee grave